Música E aí galera, tudo bom? Daniel Saraiva diretamente para o canal Clube Mundo Rodoviário E operando a câmera comigo Jonathan Bitten Novamente né Jonathan, espalhados aqui pela região metropolitana Estamos agora internacionalmente aonde? Aeroporto de Confins Aê! Então galera, na segunda parte da série sobre o viagem A gente está aqui mostrando agora os modelos que faltaram E esse daqui é um deles Nós estamos aqui com o viagem da 50 G6 Versão com motor dianteiro Isso, montaram em Mercedes-Benz né Que foi o mais vendido aí da Marcopogo para os flotistas Como a gente já disse nos vídeos Que o Mercedes-Benz ainda é mais fácil de revenda E tem um custo-benefício melhor Com certeza Então galera, esse daqui Ele faz o serviço BH Confins BH Aeroporto de Confins Então ele aceita aqui O cartão ótimo, tem a maquininha Isso, isso aqui O pessoal aí que nos acompanha no Rio de Janeiro É o mesmo sistema galera Lá no Rio de Janeiro também tem esse sistema de máquina É feito pela empresa 1 Que é o produtor dele né Isso, agora a gente vai mostrar aqui o painel Comum aí do 1722 Que a gente encontra também no urbano né Isso, de toda a linha OF Aqui a gente tem aqui a ficha técnica E a ficha técnica da Marcopolo Aqui o painel que vocês já conhecem Com o pontagiro Velocímetro Pressão do ar comprimido 1 e 2 Aqui a gente tem aqui o Marcador de combustível Temperatura, óleo Aqui o sistema multiplex do Viajo De toda a linha G6 É o mesmo que a gente filmou lá do Outro traseiro também Da O500 né E veio com o mesmo padrão Sabe que esse é mais novo E aqui ó A gente tem aqui o detalhe das teclas Do sistema de rádio E aqui galera Olha só aqui o acabamento interno dele É, esse modelo ele não tem banheiro É um modelo de fretamento E de curta distância É, ele não tem ar condicionado É meu janelão 49 lugares 49 lugares E essa estampa azul no teto Com os bancos Deu uma outra performance no veículo Sim É, tratado com bagageiro Divisório É, iluminação aqui ó Em LED pro... Tá desligado lá né Tá desligado Mas é na sede A sede de emergência Sim Que é no meio do veículo E aqui a gente tem esses pegamãos aqui ó No porta embrulho Isso E aqui as brasadeiras articuladas Isso E com o fio de fio de lente Sim É, retrato inclusive Exatamente E a gente galera A gente vai fazer um comparativo Desse modelo com o G7 OF também né Jonathan Isso Isso mesmo E aqui tem a... Os apoios de espécie aí Isso Aqui a prioridade né Sim Não pode deixar de faltar Isso E o fio do fio que está aqui E também na vigia É A cabine gente Ela já sai aqui direto na escada ó Olha a panorâmica aí do salão galera Essa parte azul combinou bastante com os bancos aí Esse forro cinza E é um letreiro no V10 Sim, sim Aqui o letreiro Isso É muito profissional Aqui ó Como vocês podem ver É em vidraçada bem grande Ali em cima a gente tem o... O letreiro né De LED E o... Estacando aqui ó E o para-ruz do salão aqui também ó Sim O retrovisor bastante moderno O farói de negrinho E é o mesmo... É a mesma frente do Paradiso A Marco Porro sempre mexe nisso aí Não é Daniel? É A questão do... De ser do Paradiso Jonathan É só a questão dos faróis E dos faróis auxiliares Agora tem uns detalhes aqui É Que eles não são do Paradiso Eles são de outro modelo Então explica pra gente aí Igual por exemplo Essa grade aqui ó É a grade que tem no Alegro Você lembra do Alegro? Ah mesmo Eu sim Que tinha no Sete Lagoano Sim, sim Essa outra bocona aqui enorme Essa outra grade aqui ó Vamos mostrar aqui detalhes internos aqui ó Aí ó Mostra o detalhe interno aí Radiador Rungarino de chassé Abertura das portas Isso mesmo galera Abertura das portas Mesmo sendo única é aqui Bombina energética né E aí o motor do limpador de para-brisa Ah, você tá brincando Tá brincando? Então galera É isso aqui mesmo Pra mim Era uma coisa Mas ele falou outra né É o limpador de para-brisa Você não conhecia Eu também não é Pois é É porque normalmente A gente não mostra Porque ele fica escondido Aqui dentro do painel Ah, bacana então No caso desse modelo Ele vem mostrando E o guincho aqui ó Isso Na verdade Todos os anos Motor dianteiro Da Mercedes é assim Passar a lateral aqui ó O fio do diálogo Do lado esquerdo Comundo 1722 Aqui é a bateria E tem outro detalhe também Chega aqui É essa questão Dessa bocona aqui ó Essa grade Formou a boca Qual o modelo da Marco Polo Que lembra? A diferença é O que é o que é o que é o que é? Ah, rapaz Eu sei que rodoviário Isso é fraco Vou deixar pra você Ideale 770 Ah, é mesmo A primeira versão do Ideale Ele tem essa grade preta No para-choque Legal E também O Vialle Ah é É mesmo Primeira geração do Vialle Isso, exatamente É agora que eu lembrei Aqui Aí a bateria Que é o cubo de roda do dianteiro Não, não, não Não é a bateria não Ah, é o filtro de ar É o filtro de ar, Jonathan Que isso, gente Olha só Não tem que entender não A rodoviária Eu tenho que estudar mais, né Começar a ver mais vídeos aí E guardar, né Cubo de roda Como eu comentei, né Isso, da Mercedes Esse já é o cubo de roda mais moderno Ainda não é o da linha Blue Tech Aqui, Jonathan Aqui que tá a caixa de bateria Aqui costumava vir a tanque de combustível, né Sim, sim, sim Só que o tanque mudou de posição Você lembra nos antigos GV G4 Volvo B58 Volvo B10 Que o motor ficava aqui no central Isso, isso O tanque de combustível vinha aqui Mais ou menos Nessa região É, nas posições aqui Até mesmo no Mercedes traseiro também Sim, só que agora Aqui a gente tem uma tomada de ar Pra refrigerar o sistema de freio O cubo de roda que vocês já conhecem Característico aí da Mercedes E ainda da linha O400, né Que usava ele Ah, barra Isso é opcional, né Sim Aqui é que tá, ó O tanque agora é aqui, ó Olha só Eu não sabia, não Pois é E o motor na frente, né E o tanque aqui atrás 370 litros Bastante diesel, né É um modelo bastante econômico Explica mais sobre a traseira Aqui a gente tem a lanterna, né Do, que eu sempre comento nos vídeos do Viagem Que essa lanterna aqui É, é, é É lanterna desse tamanho Quando é o 300 O Paradiso 1350 Isso É maior, né Ele tem mais um lance de lanterna aqui E no caso O que você tá dizendo é o LD, né Não É o 1360 Ah, tá Ele tá Ele é mais alto Do que o Paradiso 1200 Sim E o LD Que é o 1550 Ah, sim Aí ele vai ter mais um lance de lanterna aqui Ah, entendi A mesma lanterna que é usada pelo 1550 Ela é utilizada também No Paradiso 1800 Entendi Aqui a gente tem a parte traseira, ó É, no momento Deixa eu ir pra próxima, né, Daniel Na próxima a gente mostra É, na próxima a gente mostra É, também Ó, Daniel, me explica uma coisa Por que o ônibus da Marco Polo tem esses Tem, é Esse aqui É, é A questão não é o meu copone mesmo De encarroçar Ah No momento do encarroçamento Ela foi levando o que eu vou deixar exposto É, o chassi Aqui a gente tem aqui a alta tampa, ó Aqui o bagageiro, galera Bem grande, né Bem fácil Bem grande E aqui, ó Fica o step Nível pra gente mostrar Mas o step fica ali, ó Ah, entendi E isso é característico de todos os modelos da Marco Polo, né Sim Mas que eu... Olha aqui, galera O tamanho do bagageiro E aí vocês me perguntam Poxa, esse daí não é um B58 Não é um B10M Por que que ele tem essa parte aqui Sendo que não tem esse motor O motor dele é dianteiro E aí? Porque aqui, galera Aqui passa o eixo cardan Ah, tá Tem essa divisória aqui, né Isso Tem essa parte aqui, ó Porque o eixo cardan Ele passa aqui Aí no caso tem que ter o espaço pra... É, o cardan ficar pra tá aí... Fazendo o teste do módulo Pra quem não sabe O eixo cardan Ele transmite A força Que vem do motor Que é multiplicada pela caixa de marcha Até o eixo traseiro Entendi O eixo traseiro é que faz a distribuição Através do diferencial Que distribui pras rodas traseiras Pois é E isso que é característico de todos os motor Mecê-se dianteiro, né É, vai dizer É isso aí E agora Vamos encerrar aqui o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse foi o nosso, é... Comparativo Nós estamos aqui fazendo o comparativo Continuem Que agora a gente vai mostrar O G7 Exatamente E aí, pessoal Tudo bom? Então, galera Continuando O nosso Nosso vídeo aí Vocês viram lá em Confins A gente filmando O G6 Então a gente Não teve muita paciência, né Jonathan? Ah, com certeza Para poder esperar o G7 lá Então a gente veio aqui Para a rodoviária Então nós estamos aqui, ó Encontramos ele aqui O G7 E tem um detalhe Não é qualquer G7 Esse daqui Ele é com o chassi OF1721 Blueytec 5 O sucessor do 1722M Beleza, galera? Então É... Nesse nosso comparativo Entre o G6 e o G7 A gente pode observar aqui A lente do farol Que agora ela ficou com ângulo reto Vários ângulos retos Mas manteve As duas lentes Mais a terceira lente aqui Que é a lente da Luz direcional E agora Como vocês podem ver Aqui, ó LED Aqui nós temos Aqui a luz auxiliar E agora Na versão com motor dianteiro Vocês podem ver Que o design aqui Da parte dianteira É muito mais bonita Do que a versão G6 Ela não tem mais Aquela questão Daquela grade Que vinha aqui Nessa tampa Que era a grade Que vinha emprestada Do Vialle Mais aquela outra grade Inferior que tinha aqui Que era emprestada Do Ideale Ah, muitos dirão Ah, questão de economia De custo e tal Beleza Economia de custo Para quem compra O veículo E também Para quem produz No caso da Marco Polo Mas em termos estéticos Ficava muito feio Aqui a gente tem Aqui também Até um Um defretor de ar Para poder refrigerar No auxílio Da refrigeração Dos freios Os retrovisores Agora são elétricos E ainda tem Luz direcional neles Tem motorista Que gosta Tem motorista Que não gosta Do tamanho deles Mas Em relação A A praticidade De ele ser elétrico Aqui como vocês podem ver Fica o filtro de ar E ali o reservatório de água Ou de fluido Aqui como vocês podem ver As lugarinas do chassi E aqui os mangotes Do sistema elétrico Aqui a gente tem A grade Onde que tem A tomada de ar Aqui a gente tem Esse novo conjunto Óptico Da luz de seta Lateral Do repetidor de seta Lateral Aqui a gente tem A caixa de bateria Com a chave geral dela E ali a gente tem Alguns dispositivos Elétricos Onde encontra Também o fusível Isso ainda vem Sim Sim Aqui vocês podem ver O bagageiro Que agora Ele está bem mais claro Com material aqui De alumínio Chapas de alumínio Agora tem luz de LED Também para iluminar ele Em ambientes escuros Agora a porta Ela é dotada A porta aqui Do porta-mala Ela é dotada Dessa haste aqui Que absorve O impacto De abrir De fechar E o detalhe aqui Da no Do Esse famoso Aqui fica o eixo cardan Cardan Isso Isso Aqui fica o eixo cardan É E parece que está bem menor Do modelo anterior Dando mais espaço Para as malas Sim Lembrando que esse É só no motor dianteiro Como a gente está filmando Aqui Isso Que tem esse espaço Como não tem o eixo cardan Como não tem a necessidade Do eixo cardan Já fica lá Aqui o cubo de roda Mesmo cubo de roda Da linha O500 E da toda linha Blue Tech 5 É Que agora foi sendo obrigatório Usá-lo né Sim Aqui a gente tem O tanque De combustível 370 litros Como esse daqui É um modelo Econômico O tanque dele Não é nem tão grande Assim né Esse ele é Transversal Aqui a gente tem O outro bagageiro Traseiro Esse daqui Ele já tem um espaço Maior né Como vocês podem ver Porque ele já está Depois do tanque Aqui atrás Ele é trancado Deixa eu ver se está aberto Está aberto Ah é Não deu para mostrar No outro Mas aqui Fica o Estepe Aqui ó Nos modelos Motor traseiro O estepe Ele fica lá na frente Debaixo do banco Do motorista Onde o motorista Pega a sona E ele desce Nos modelos Motor traseiro Ele fica aqui Vocês podem ver Como está tão novo Galera Olha só o plástico aqui De tão novo Que ele está Ele está cheirando Novo galera Para vocês Para vocês Verem o cuidado Que a unir Tem Aqui ó O estepe Fica preso Aqui E aí você Roda ele Ele solta Esse cabo de aço Essa haste Ela vem para cá Ela vem nessa direção Aqui E aí você pega o estepe E tira ele Depois pega o outro Veneno Torturado E volta Para ele Para cá Não sei Por que Ele está sem estepe Acho que talvez Porque ele faça Linhas curtas Belo Horizonte Com fins E com fins Está lá na líquida Começa para nós mineiros É longe Bem perto Não demora nem 40 minutos Não Mas é rápido Os picados farolos Mudou Aqui a lente traseira Ela ficou maior Mais bonita Aqui a gente tem Esse conjunto óbvio aqui Que é de LED Essa parte aqui E agora ela é desmontável Essa seção aqui é uma Essa seção aqui é outra No Paradiso Ele vai ter uma segunda lente Onde que vai ser a luz Extra de freio No Paradiso 1200 SDD Vai ser um pouquinho maior Ali o Paradiso Ô Jonathan Mostra esse Paradiso Da Gotijo A lanterna traseira dele Olha só Viram? Então galera Que está no aqui do Reboca Que vem nessa parte traseira Sim, sim E aqui no caso O motor dianteiro Não tem um Reboca É aqui na parte traseira Pra quem tem curiosidade Saber com o ônibus Quando ele dá uma pane Muito forte Recomandar O Reboca vem aqui E encaixa aqui Vem um atranco Aqui em cima E leva no traseira Ah, e outro detalhe também Que nessa linha G7 A placa Debaixo da carroceria Debaixo da carroceria galera O que vocês não veem Resultantes da queima Bastante criativo Bastante criativo O mesmo do G6 Com essas cores cinza e azul Deu um destaque melhor Na carroceria E agora contando Com esse teto solar Aqui né Daniel Sim, sim Agora ele tem teto solar E é... Diferente Eu tô achando curioso Jonathan A posição do teto solar Que ela tá mais aqui Próximo da pontora Da poltrona 7 e 5 Por que que eu tô achando curioso Galera Porque os primeiros G6 O teto solar Ele vinha aqui ó Isso, a gente filmou lá Nessa parte aqui ó Já tá no ar A gente vai colocar o seu Script aí embaixo Pra vocês Sim, a gente vai colocar o link Vai ter aqui um iCard Do outro modelo Que a gente filmou Da Gontijo Scania F270 Isso Onde que o teto solar Dele é aqui Exatamente Aqui a gente tem A logomarca da Da Marco Polo Olha só pra vocês verem galera Como é que mudou Que a logomarca da Marco Polo Vem pra cá ó Normalmente a logo da Marco Polo Fica aqui ó Isso Olha só as mudanças O pessoal costuma chamar Esse aqui de facelift Que ele tem algumas melhorias Outro detalhe Tomada 110 Para carregar o celular Notebook Às vezes ligar uma televisão Bancos preferenciais Aqui como a lei determina Sim, sim Isso nos ônibus É de curtas distâncias A longa distância também Rodoviário e urbano Vamos lá pra trás Aqui Outro detalhe aqui ó Ele veio aqui Com armário aqui Às vezes pra colocar Guardar algum acessório Etiqueta de bagagem Talão de passagem Então ele veio com esse armário aqui Vamos lá atrás Jonathan Bom galera Esse modelo Ele não é dotado de banheiro A empresa que adquiriu ele Achou não necessário Já que ele faz Viagens curtas né Jonathan Isso Aqui atrás também tem outro armário E ela é sempre do lado esquerdo Sim Agora diferente É a configuração do desbagageiro Porque ele está mais no fundo Sim As divisoras não estão na ponta E dá a sensação de guardar malas grandes Sim Mais espaço aí pro passageiro Mulherada que carrega muita coisa E que fica feliz né Jonathan Fica feliz Pra ver que as divisoras estão bem no fundo aí ó É uma novidade da Marco Pol Que a gente tá mostrando aqui ó E esse modelo aqui Ele é com 48 lugares Mas se a empresa quisesse Ela poderia colocar um outro assento Que seria o 49 Aonde que você tá Jonathan É isso aí Às vezes ela optou Pra levar assistência nos corredores Até mesmo pra dar saídas rápidas né Sim Tá aqui ó Dotado com Esses aqueles articulados Isso Braço Apoio de braço Articulados É Você viu também que tem porta-copo aqui né Na extremidade Você mostrou nem agora Tem porta-copo E detalhe também que esse modelo Ele não tem vigia traseiro É Por conta da publicidade É É uma sensação muito O G6 também ele não tinha É Outro detalhe aqui interessante É o alto-falante E É Os controles também Controles da iluminação de LED Tá bem mudado E como vocês podem ver aqui ó Se a gente tirar essa tampa Dá pra colocar aquela saída do ar-condicionado Esse aqui é janelão né Esse aqui é janelão Como vocês podem ver Detalhe aqui interessante Das duas últimas poltronas E o design da janela Diferente né É E ele também tem esse apoio aqui ó Pra Cipar Portina É Esse modelo aqui Diferente daquele que a gente Filmou do Paradiso né Que a gente filmou Do viagem que a gente filmou lá na Transmoreira Rio Negro né Ele não tem cinto de três pontos É Cinto só de dois pontos É A Transmoreira é a única Rio Negro a gente viu né A diferença Eu acredito que seja por causa da exigência É por causa do fretamento E tudo mais Aqui é uma cortina aqui que tá presa Aí o Daniel explicou E a série de emergência aqui Com o novo martelinho Aí esse é o famoso martelinho Se caso tiver algum problema aqui Explicando Como é que faz aí A gente tem aqui ó Atrás do banco Uma Um novo acabamento De feltro Tá De feltro Que é adotado aqui ó E Essas redinhas Pra você Colocar algum objeto Como jornal Revista Calma aqui Seguindo de passagem Aqui no caso Esqueceram a passagem Aqui É O piso em Teraflex Combinou O cinza com o azul Mas o cinza escuro Combinou Dá uma diferença Essa estampa Que a Marcopolo Tem utilizado ultimamente Ela é muito bonita É E dá um 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 Agora vamos aqui Conhecer a parte Da frente Aqui ó Já tem as saídas De ar-condicionado Se for Instalado E já tem Iluminação também Para os degraus Isso E teve um Design bacana Aqui no Nas escadas Aqui a gente Tem um 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 Fadinha Pro Auxiliar de bordo Vai lá Jota Mostra a ficha técnica Para a gente Mercedes-Benz 17,21 E o 5 Marcopolo 22,15 Ou seja Ano é 2015 Bem doando Né Sim Mostra ali A logo Do Viagem 50 É São duas versões Né O 900 E o E 50 O 900 É menor Então o Bagageiro menor Né Não é Né Mostra ali Pro Pessoal O painel Bom Começando aqui Ó O Bloqueio De bagageiro Pra quem tem curiosidade De saber Como é que for Ter o bagageiro Aqui ó Mesma coisa Do ônibus Aqui ó Do ônibus Pra baixo Pra cima Avança O sinalmente Da Mercedes-Benz É Ele vem Costuma vir Na cor Vermelha Ele se vem Na cor preta Tacógrafo E aqui ó O sistema E o cinto Que é o mesmo Já Vinhos urbanos Também Ó Isso aí ó Calamente Pededura do ar A merca E outros Componentes Aí Mostra aqui o pessoal Aqui as teclas Ó Que a gente já mostrou No paradiso E também no dotear Esse veio Bem diferente Veio mais moderno Porque costuma vir Nos motor Trazer Uma tampa maior Né Ainda Requinava E aqui veio Diferente O toque Spin Sim E esse Não é toque Spin Não É Pelas Teclas Mais simples Mais sensíveis É É Muito Péssimo Toque Spin É E aqui Do arco Acionado Não Esse daqui É o Multiplex Esse multiplex Ele te passa Informações Sobre o que está acontecendo Na carvanceria Como se o banheiro For acionado Com a parinha Se tem alguma Porta aberta Se tem um bagageiro Aberto Ou se alguém Dos assentos preferenciais Solicitou Para desembarque Legal E o volante Aqui a gente tem O volante de quatro raios E esse novo Da Mercedes-Benz Característico Agora em todos os anos E a alavanca de macho Característico Seis macho Sim E aqui A gente tem O reservatório Do fluido De arrefecimento E aqui a gente tem O filtro Aqui do diesel Mudou de posição Normalmente Quando a gente Abre a tampa Ele fica nessa posição Aqui Colocar ele aqui Eu acredito que seja Para poder facilitar A manutenção Exatamente E aí Manutenção É até rápido Sim E aqui O parasol O parasol E tem também Uma iluminação E o painel E o painel aí Do Mobtec É tradicional De somente Seguir É caro Caixa Inclusive É um Amarcalpão Aqui ó Um abraço aí Pessoal que sempre Nos acompanha É Felipe Fernandes Felipe Fernandes É Pessoal aí do Punto de ônibus Não é? O Caio Cus Também Dá bastante Que sempre Acompanha Com seus comentários Isso O Eric Breno Também São muitos São muitos Tem muita gente Tem a Lisângela Santos Dumont Um beijo para você Lisângela É Pessoal de Curitiba Cristiano de Brasília Um abraço para você Salve para todo mundo É O que mais? Pessoal do México aí Que nos acompanha Bom demais Muitas graças amigos Muito bom Muito bom É isso aí gente Vamos lá Vamos encerrar Muita, comente, compartilhe Acompanhe a gente no Instagram No Twitter No Facebook E no WhatsApp Valeu Fui E no WhatsApp